O serviço de streaming OldFlix é uma plataforma brasileira que mostra um catálogo recheado de filmes antigos. Agora em novembro eles estão com uma oferta imperdível e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. De volta pessoal, então OldFlix, plataforma de streaming brasileiro pouco conhecida que é focado no público que gosta de filmes antigos. Eu vou mostrar um pouco do catálogo e falar sobre a super promoção que eles estão lançando. Como vocês podem ver, estou aqui dentro da plataforma e ela já mostra aqui Black November 41% de desconto para quem quer assinar o plano premium anual da OldFlix. Só para vocês terem uma ideia, o plano de 12 meses da OldFlix é R$168,90 e eles estão fazendo esse plano aqui agora em novembro por R$118,80 no ano. Ou seja, você vai pagar por mês menos de R$10,00 para acompanhar. Muito filme bacana. Eu sei que tem uma galera que acompanha meu canal que é mais das antigas e vai lembrar dos filmes que eu vou mostrar aqui agora. Lógico, não são só filmes em preto e branco da década de 40, 50 não. São filmes também da década de 80 e 90. Então para assinar o OldFlix, você entra na plataforma, clica aqui em assinar e ele vai te levar para essa página que você vai criar a sua conta. E lógico, depois ele vai pedir para você deixar um cartão de crédito porque o plano de 12 meses é um plano de fidelidade. Então o plano de fidelidade você assina por 12 meses, não pode cancelar e você se compromete em pagar as parcelas do cartão de crédito nesse valor que ele está propondo aqui na Black November. Então já digo de antemão que se você assinar, acredito que não vai pesar muito no seu bolso, porque você também pode dividir em até três telas simultâneas. Aqui não especifica se as telas têm que estar na mesma residência, porque depois que a Netflix começou a impedir o compartilhamento de senhas em localidades diferentes, muitos serviços de streaming estão fazendo o mesmo, mas é muito difícil entender isso porque a maioria dos serviços não explicam se essas três telas têm que ser na mesma localidade. Aqui vamos falar sobre os planos normais. Se você quiser pagar por mês, você paga R$16,90, por 12 meses, se você não tiver na época que tem a promoção, vai ser R$168,90 e o plano trimestral é R$44,90 e também é um plano interessante. O que você vai ter direito nos planos? Todos os planos têm as mesmas vantagens, que é o quê? Acesso ao catálogo, loja completo, três telas simultâneas, como eu falei, novos conteúdos toda semana, então a Audiflix se compromete a retirar alguns filmes e colocar outros toda semana, pelo menos é isso que eles prometem aqui no site, e que você pode cancelar a hora que você quiser, desde como eu falei, se você não se comprometa no plano anual. Vamos descer mais um pouco aqui e dar uma olhada no catálogo da Audiflix. Aqui ele já mostra algumas estrelas que você vai encontrar, que são realmente lendas do cinema. Ele fala aqui no site onde você pode assistir, navegadores, praticamente a Audiflix está em todas as Smart TVs mais modernas, então dá uma conferida na loja de aplicativos para saber se tem, nos Firesticks, nos sistemas da Apple, enfim. Mas vamos aqui, ele dá a chance também de você visualizar o catálogo sem precisar fazer assinatura, como eu estou fazendo aqui. Então caso você queira aprofundar mais nesse catálogo, tem no site da Audiflix, clica aqui e você vai poder visualizar todo o catálogo. Vou mostrar alguns filmes que eu acho icônicos, que eu conheço, lembrando mais uma vez que eu não sou crítico de cinema, sou apenas um apaixonado por filmes e séries. E eu vou mostrar aqui o que eu conheço do catálogo da Audiflix e o que vale realmente a pena, porque se você assinar o plano anual, você está pagando menos de R$10 por mês para ficar um ano inteiro acompanhando esse serviço. O primeiro que eu vou citar aqui é um filme de Stanley Kubrick, Lolita, baseado num livro muito famoso. Descendo mais um pouco, tem um filme que eu gosto bastante, que é Papillon, com Steve McQueen e Dustin Hoffman. É um filme sobre prisioneiros, é muito legal esse filme. Se você tem muito preconceito com filme antigo, que gosta mais de filmes de blockbusters, de fantasia e com computação gráfica, talvez esse serviço não seja para você, mas para quem gosta de drama e filmes que ficaram muito famosos, você vai gostar bastante. Descendo mais um pouco aqui, você vai achar Tommy, que é um filme musical da banda famosa The Who. Então, eu já assisti esse filme, eu gosto muito de música, muito legal também. Vocês vão perceber que tem muito filme que eu não conheço, porque realmente não sou muito fã de filme muito antigo. Mas, por exemplo, tem aqui Rock, né? Deve ter os outros Rock também, mas aqui é o número 1. Olha que interessante, Caverna do Dragão, o desenho, né? Deixa eu clicar aqui em Caverna do Dragão para ver se tem, ó. Tem as temporadas de Caverna do Dragão, olha que legal, ó. Cara, isso é muito bom, porque eu sou muito fã desse desenho, Caverna do Dragão. Não sei se você se conhece. Deixa aqui nos comentários se você conhece o original mesmo, Caverna do Dragão, que passava na Rede Globo. É muito icônico. Temos também aqui com Schwarzenegger, O Sobrevivente. 88 Minutos com Al Patino. Evita, que foi um filme com Antônio Bandeiras e Madonna falando sobre a famosa crítica na Argentina. Mistura-se aqui filmes muito antigos com filmes até um pouco mais novos. Dragão Chinês com Bruce Lee. O Conde D'Ácora com Christopher Lee. Esse filme é muito famoso. Por um Punhado de Dólares com Clint Eastwood. Esse filme faz parte de uma trilogia de Sergio Leone, muito famosa. Para quem gosta do gênero Western, né? O famoso Bang Bang tem aqui. Então você vai passeando aqui, ó. Tem Arquivo X. Vai ter muita coisa. Eu estou pensando em assinar esse plano anual realmente, porque tem alguns filmes aqui que valem muito a pena. Não são só filmes cult, como é o caso do serviço da movie, né? Tem filmes que foram realmente apenas de diversão, assim. Eles colocam aqui. Mais um filme de Elvis Presley. Tem muito filme de Elvis Presley aqui. Muito filme com Clint Eastwood. Van Damme, Legionário. Cinema Paradiso. Esse filme é um filme muito poético, muito belo. Para quem gosta de drama e muito conhecido. E aí temos também, ó. Conan com Arnold Schwarzenegger. Ficou icônico, né? Não é um filme muito, assim, cabeça e tal. Mas para quem gosta de aventura, é interessante. Chile Tempo. Filmes com Jack Chan aqui, ó. Arrebentando Hong Kong. E aí você vai descendo. Tem muita coisa com Van Damme. Ó, mais um aqui com Elvis. Highlander, que é um filme famosíssimo com Christopher Lambert e Sean Connery. E aí você vai descendo aqui, ó. Pode ver que não é um serviço com pouco filme. Tem muito filme e a proposta deles de estar colocando sempre coisa nova por semana é muito interessante. A Primeira Noite de Um Homem. Um filme muito famoso com Dustin Hoffman. Vamos descendo. Vamos descendo. Lembra que eu não conheço todos, mas o que eu estou lembrando aqui, ó. O Grande Dragão Branco com Van Damme. Filmes de estilo comédia romântica com Mel Gibson, assim, aqui, ó. Do que as mulheres gostam. Eu quero que vocês depois analisem como o catálogo é aberto. Para você nem precisar fazer assinatura acompanhar, o que eu acho muito bacana. Porque você já vai estar vendo o que você pode consumir depois que você se inscrever. Então, deixa aí nos comentários se você achou interessante. Tanto a promoção como o serviço. Eu sei que muita gente vai gostar desse tipo de conteúdo aqui. Então, estou ainda descendo aqui, ó. Olha quanto de filme que tem, ó. Não acaba a página e sempre filme interessante. Vou passar bem rápido aqui para ver se a gente consegue chegar no final, ó. A Vida é Bela, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Muito filme legal, muito filme legal mesmo. Se você tem um pouco mais de idade, ou se você é uma pessoa que gosta desse estilo de filme, você vai ver muito filme interessante aqui, ó. Não tem fim, praticamente. É o tanto de filme que tem aqui na plataforma Odiflix. Se você gostou, turma, desse conteúdo, por favor, deixa um like. Compartilha esse vídeo nos grupos da família aí, para aquela pessoa que gosta de serviços com filme mais antigo. e também se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Forte abraço para vocês. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.